Então só para vocês verem se vocês entenderam mesmo isso, eu vou pedir que você faça um programa que tenha 10 nomes em um Array. Você vai declarar o Array, bonitinho, 10 nomes, certo? Eu fiz um com 3, você vai fazer um com 10, tá? E você vai fazer uma estrutura de repetição, uma estrutura de repetição, que vai perguntar para o usuário se ele quer imprimir uma posição do Array. Tipo assim, você deseja imprimir o nome do Array? O nome? Aí você fala sim, aí ele pega e imprime o primeiro. Aí ele pergunta de novo, deseja imprimir? Aí você põe sim, aí ele imprime o próximo. Deseja imprimir? Aí você põe sim, e aí ele põe o próximo. Ou seja, até então nós fizemos o quê? Um loop, que você tem um Array, e você tem um loop, e ele já sai imprimindo todo mundo. Mostra todo mundo. Agora não, agora você vai interagir com o usuário. Você quer imprimir o próximo? Você fala sim, aí ele vai para o próximo. Você quer imprimir o próximo? Sim, aí ele vai para o próximo. Você quer imprimir o próximo? Sim, aí ele vai para o próximo. Quer imprimir o próximo? Não. Então se o Array tiver 10 posições, e ele clicar 3 vezes no sim, ele vai mostrar só os 3 primeiros. Se o Array tiver 10 posições e ele clicar 5 vezes no sim, ele vai mostrar quantas? Só os 5 primeiros. O Array tem 10 posições e ele clicou 7 vezes no sim, vai mostrar só os 7 primeiros. O Array tem 10 posições e ele não clicou nem uma vez no sim, quanto vai mostrar? 5. O Array tem 10 posições. Aí ele perguntou para ele, você quer imprimir? Aí ele clicou, não. No cancelar, no caso. Não mostra nada. Entendeu? Então o Array está fixo, com 10 pessoas, você vai dar o nome das pessoas aí. O que vai ser a interação com o usuário é quantas vezes ele indicou sim, são quantos nomes você vai imprimir. Tá ok? É uma combinação de conhecimentos aí. Só para ver se vocês entenderam isso aí. Enquanto eu estava preparando o meu Array, ele estava pensando, deixa eu dar um desafio para eles e aí me ver isso na cabeça. Tá? Tá?